Sra. Presidente, Sra. Presidente Executivo, Sras. e Srs. Deputados, no passado dia 11 de Março reuniu o Júri que avaliou as candidaturas à Capital Europeia da Cultura. Oeiras fez o que lhe competia, estruturou um projeto, garantiu os instrumentos e os recursos humanos para preparar a candidatura, estudou, analisou, discutiu de forma aberta com a sociedade civil e avançou. Foram muitas as horas de trabalho da equipa de missão, constituída para o efeito. Muitas horas, mas acima de tudo, muita dedicação. É verdade que tínhamos mais expectativas e que todos queríamos hoje dar vivas à equipa e ao município. Sim, é verdade. Mas também é verdade que hoje é o dia de começar por agradecer o esforço, a dedicação, a entrega à causa pública de todos e de todas que se envolveram nesta viagem, neste esforço conjunto de procurar um caminho, uma estratégia que acreditamos ser o início de uma mudança positiva para oeiras. Esta candidatura, assim como as restantes, trazem aos territórios coesão nas políticas públicas estabelecidas. Não podemos, pois, deixar de felicitar também Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Vila Real. Estas cidades, tal como oeiras, prepararam-se para serem montras para toda a Europa da atividade cultural, reabilitando e dinamizando património português tão rico quanto tão variado. O nosso orgulho em todas as candidaturas da capital europeia da cultura é imenso. Reforça o que sempre defendemos. Os municípios têm um papel fundamental no desenvolvimento territorial. É a prova que a descentralização é também a garantia de uma cidadania ativa, participada e, acima de tudo, inclusiva. Oeiras desenhou uma estratégia cultural que pretende estabelecer relações entre a cultura e todas as áreas da atuação do município. Estabeleceram-se, pois, os aços do ecossistema urbano, da capital da poesia e das culturas da língua portuguesa, da capital das artes e criatividade, da capital das heranças culturais e da capital do património marítimo. Agora, e independentemente do resultado não ser o que todos os oeirenses sonharam, nem o que a equipa de missão esperaria, compete-nos garantir que o município mantém os objetivos definidos de requalificação de equipamentos e do património, dando-lhes nova vida, nova função. Apelamos, assim, à manutenção das parcerias nacionais, europeias e internacionais que abriram portas a projetos inovadores e que podem, num futuro próximo, promover oeiras em áreas diferenciadas e diferenciadoras deste território. Acreditamos que toda a estratégia desenhada permitirá estabelecer novas pontes no relacionamento com os artistas e agentes culturais, mas também com a sociedade civil, que, como temos vindo a defender, é o ponto central de uma comunidade mais literata, mais estimulada e, acima de tudo, mais participativa, verdadeiramente construtora de uma comunidade democraticamente mais consolidada e mais conhecedora dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Oeiras começa agora um novo desafio e a esta Câmara só compete apoiar, criticar e promover o que agora pode ser um verdadeiro impulso no olhar e no fazer da cultura em Oeiras, disse.